Pessoal, para abordar rapidamente e para deixar as recomendações aqui, a gente gravou alguns vídeos essa semana aqui no canal, estão publicados aqui no canal e, portanto, a gente deixa o link aqui na descrição. Vocês sabem já como é que funciona aqui o programa, né? Sobre o empréstimo consignado, pessoal. Nós publicamos três vídeos, domingo, segunda e terça-feira. Domingo, com as últimas notícias. Segunda-feira, sobre a tramitação da medida provisória 1106, que alcançou o empréstimo consignado para os beneficiários do BPC e aumentou as margens para 40%. Então, a gente gravou um vídeo explicando detalhadamente como essa medida provisória 1106 tramita lá no Congresso. Inclusive, com um vídeo tutor muito legal explicando o processo de tramitação da medida provisória dentro do Congresso. Eu recomendo que vocês assistam para ficar a par, né? E nesse vídeo a gente alertou que até o dia 16 de maio o Congresso tem que analisar essa medida provisória, senão ela caduca. Ou seja, o que quer dizer a medida provisória caduca? Ela perde efeito. Não existirá mais o consignado para o BPC se até o dia 16 de maio o Congresso não analisar essa medida provisória. É verdade que ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. E outro detalhe, a partir do dia 2 de maio, essa questão do consignado para o BPC e do aumento da margem de 40% entra no Congresso com regime de urgência trancando as demais pautas do Congresso. Ou seja, forçando os deputados e senadores a analisarem a questão, a decidirem se a medida provisória vira lei ou se ela é reprovada. Então, pessoal, não está definitivamente garantido o consignado para o BPC Loas e nem o aumento da margem. Ela precisa ser aprovada no Congresso. A medida provisória, sim, está valendo desde a publicação no dia 17 de março, mas ela tem que ser aprovada no Congresso. E, finalmente, pessoal, na terça-feira, ontem, a gente publicou um vídeo aqui no canal comentando as 61 emendas que deputados e senadores encaminharam, protocolaram na comissão mista dessa medida provisória 1106. São emendas que tratam do aumento da margem, da redução da margem. Tem emenda propondo a exclusão dos beneficiários do BPC. Tem emenda propondo suspensão dos contratos de empréstimo consignado, do pagamento do consignado por quatro meses. Tem muita emenda aí, pessoal. E eu acho que vocês, assistindo esse vídeo, vocês esclarecem. Foi um vídeo que eu fiz com muito cuidado. Eu analisei detidamente essas 61 emendas propostas no final de semana e trouxe esse vídeo para vocês na terça-feira. Então, pessoal, esses três vídeos estão aqui na descrição para quem quiser aprofundar mais nesses temas. e aí